O DJ me chamou pro baile da quebrada Tá rolando lá, maconha e mulher gata Tá rolando lá, maconha e mulher gata O DJ me chamou pro baile da quebrada Tá rolando lá, maconha e mulher gata Tá rolando lá, maconha e mulher gata Eu fiz essa daqui para as meninas que gostam do fluxo Que bebem catuola com gelo de coque Fala com tudo, que fica loucona Não se acabar, te pede das amigas E começa a dançar, e começa a dançar E começa a dançar Quando ela tá, do que sei lá Acho que é de bala de doce também Gata a tua vó Quando ela tá, do que sei lá Acho que é de bala de doce também Gata a tua vó Essa mina é um perigo, ela enlouquece qualquer um Passou empinando a bunda e causou mó zum 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 Junto com suas amigas, ela vai chamar a atenção Bota a mão no joelho, empina a bunda e vai até o chão É século 21, putaria é o extremo Solta aquela nova bolada Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o DJ Romulo em terceira divulgação, né? Com ela ou você? Não importa se é da rua de casa O DJ me chamou pro baile da quebrada Tá rolando lá, maconha e mulher gata Tá rolando lá, maconha e mulher gata O DJ me chamou pro baile da quebrada Tá rolando lá, maconha e mulher gata Tá rolando lá, maconha e mulher gata Fizesse daqui para as meninas que gostam no fluxo Que bebe catuola com gelo de coque Fala com tudo, que fica loucona Vai se acabar, te pede das amigas E começa a dançar, e começa a dançar E começa a dançar Quando ela tá, do que sei lá Acho que é de bala de doce, também de catuola Quando ela tá, do que sei lá Acho que é de bala de doce, também de catuola Essa mina é um perigo, ela enlouquece qualquer um Passou empinando a bunda e causou mózum, zum, zum Junto com suas amigas, ela vai chamar a atenção Bota a mão no joelho, empina a bunda e vai até o chão Tum, 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 tum Desce tremendo o bumbum Tum, 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 tum Desce, desce tremendo o bumbum Tum, 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 tum Está estremando o bumbum Está estremando o bumbum Está estremando o bumbum